E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade, meu parceiro, você fica perdido Cê pode tentar, vem cá, tô vendo inteligente Traz a chave, eu aluguei no apartamento, tá somente assim Tu tá vendo, mano, que agora é meu quió Tô cantando tipo o meu quió Pega o microfone, cê tá fora, quero ver fazer melhor Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro Se você for morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido Não sempre é boa, mano, fazer rima Nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos vale ouro Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse pisouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas vale lata Mas se eu for barata truta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedroncadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Nós tem que pra filar uma noite de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque a minha parceira esse é meu rolê Eu me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna curta eu sei Que lá tem cabelo longo eu não sabia Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que meia do Nacel Mas o meu brinquedo não pega na pilha E também se escuta que eu atropelar com você É bem que o ganho te ultrapassa Chato igual o papata Esse leu é um ponto coleleu Pra brinca na praça Sabe muito bem, mano, que eu já enverro Meu leão é de matros ao quintal Mas no meu quintal eu cabo uma cola e te enterro Até porque, mano, isso é normal Isso é bacana, chamo e clama Porque hoje eu matei esse animal Sabe muito bem que eu sou otarilho Até faço um estucadilho Primeiro antes de um otário Depois eu deixo um salve pro teu filho Até morderam, mano, você sabe que você perde Eu canto droga na chuva de capa e canto pro herde Até porque, você tá ligado que o cante anima A única coisa que eu não canto pro seu filho é as drogas da tua rima Você chega e fala de rainha Eu te mato e mando um beijo pra ela Então, cê vai se fuder Quando eu faço R.A.P. Tô matando o guri, essa vitória é pra você De verdade, quando eu faço agora O hip-hop consegue a cidade Essa batalha, ela tá muito fácil Mas digo que tô morrendo de saudade Na verdade, quando eu faço O hip-hop que é nesse semblante Eu queria atacar o oponente Mas não tô vendo e nem é importante Então eu lembro, eu tô mostrando Quando eu faço, fecha no baque Tô no avião, então que é passageiro E que eu sinto e aprendo a fazer um ataque Eu já entendi que eu sou com um avião Mas você morre pra sua prepotência Então me chame de comissário de bordo Apontando pra você a direção da emergência Pode me pedir, saia correndo Cê não entendeu? Polícia na moral Você tá mandando um salve pra tua coroa E cê batalha é alta do arquivo confidencial Não tá entendendo, por isso que agora Eu te falo que aqui eu te falo A irmã do Samuel Hoje eu vou devolver o teu filho Mas dentro do caixão branco A irmã do Samuel Fica no idade e vai ficar ativo A irmã do Samuel A irmã do Samuel Vai entender que você fica tepudo Da hora é mandar um salve pra tua coroa Por isso agora aqui Você não entende um só caminho Eu não mando um salve pra mim Ela tá em casa torcendo Mas ela tem certeza que o filho dela se querendo sozinho A irmã do Samuel Agora só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Mas quem falou que não adora improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho ele é do meu estado Só fala de PM do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Não, 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 não Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro, na moral Meu mano que meu refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Deixa o palácio, faço parte dele Oh, 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 oh E bate em três, dois, um, oh Eu vou descer pra um ano e também Acabar minha bola aqui fora Vocês estão com vacilo e subiu Eu vou falar do que isso é troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é troia Mas agora o Spike subiu, ele corre quando o baile mora Você desceu no copo, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe riba O apoio se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí debaixo, você achou só caminhada Ô, seu maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um plateia e MC E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de mim Medo de você, toda sorte, gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá certo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua Apanha não esquece, na frente do povo Você não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você não vai falar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de você voltando pro sul Abrá, brá, 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 brá Pateiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Pateiro tá gaguejando primeiro Eu acho que tem banha, só que eu tenho fé Fichado e improviso, e com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô apigão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o boot vai servir também É por isso que na minha frente mano eu tenho manete A de pute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Eu ouro Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim cê não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara, cusão Boa! Boa! Boa!